Obrigado por Tua Palavra, Senhor Nós cremos em Tua Palavra Tua Palavra é a verdade Que nos dê Se disseres a mim Dance a rede no mar Sobre Tua Palavra Dançarei minha fé Se disseres enfim Vem e anda até mim Sobre as águas do mar Certamente andarei E se acaso eu vier me afundar Percebendo a fúria do mar Mesmo assim posso em Ti confiar Pois sei que a Tua mão se estenderá E não deixarás que eu venha Da fé naufragar Sim, eu creio Sim, eu creio, Senhor Sim, eu creio Tua Palavra encontrou Lugar em meu coração Lámpadas para os meus pés É a Tua Palavra E luz para os meus caminhos É a Palavra de Deus Ensina a gente É a Palavra de Jesus Amar o papai e a mamãe Amar uns aos outros É Que Ele morreu na cruz por nós E que um dia Ele vai voltar Para nos buscar A Bíblia para mim é a Palavra de Deus Ela representa aquilo que Deus quer falar conosco Ela representa a voz de Deus aqui na Terra Ela representa a revelação do Senhor para nós Então a Palavra de Deus é o nosso alimento diário E possamos sempre estar meditando nele E possamos estar utilizando a Palavra Para nos alimentar espiritualmente Deus te abençoe Em um mundo cheio de mudanças e inconstantes A Bíblia é meu guia e meu refúgio É da Palavra de Deus Que nós aprendemos a verdade E nos alimentamos o amor dEle Nossa vida só será transformada Se compreendermos o que Deus diz na Palavra A Bíblia nos revela quem é o nosso Deus Vida Revelação Divina A voz de Deus A Bíblia é um livro que conta sobre a história de Jesus E seus ensinamentos para nossas vidas Nós esquecemos muito fácil Que a Bíblia é um tesouro Que temos para viver aqui na Terra E temos a vida eterna Hoje as pessoas têm tempo para tudo Menos para ler e meditar a Palavra de Deus A Bíblia é um livro muito sábio Porque ela diz que Deus construiu todas as coisas E mandou seu Filho Jesus Cristo para não salvar Amém 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 Obrigado.